Estão no mercado fazendo compra Até queria gravar pra vocês Mas aqui tá lotado, lotado, lotado Olha, lotado que tão atacadão, gente Meu Deus do céu Não dá pra gravar nada pra vocês Lotado, lotado, lotado As horas que chegar em casa Eu gravo tudo pra vocês que eu comprei aqui, tá? Vim com as crianças também aí, dificulta tudo ainda, olha Chegando em casa, meninas Eu gravo tudo pra vocês que eu comprei, tá? Prometo pra vocês, eu vim com o marido, com as crianças Menino, atacadão, dá pra gravar Comprando não, mas tá bom, graças a Deus Chegando lá, eu gravo tudo pra vocês Que eu comprei Vou pegar a margarina aqui agora Meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam muito bem Porque eu tô muito bem, graças a Deus, tá? Ontem eu gravei pra vocês só um tequizinho Lá no atacadão, mas só que Porque não deu mesmo pra gravar lá pra vocês Porque tava assim, ó, lotado, gente Eu mostrei pra vocês um pouquinho, né? Esse bolo aqui é da máquina, ó Tô aqui, tô lavando roupa E os crianças acabaram de ir pra escola Tô olhando o que que a Maela tá ali Maela e minha mãe estão aqui, assim, sentada E eu tô olhando toda hora pra elas Então é isso, aí eu tô lavando roupa aqui, ó Tô um monte de roupa já no varal, tá vendo? Um monte de roupa no varal Aí eu tô batendo roupa Eu vou mostrar assim pra vocês, mais ou menos, por cima Que eu comprei Tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo Se você gostar do vídeo Já deixa o seu like de gostei Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E não esquece de ativar o sino de notificação Porque assim você vai ser notificado Todas as vezes que eu postar o vídeo novo aqui no canal, tá? Eu sei que eu tô sumida aqui do canal Mas assim que eu puder eu volto com tudo, tá? Prometo pra vocês Então é isso, meninas Vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, o que eu comprei, tá bom? Tá na época da poeira, gente Mês de agosto aqui é brincadeira, né? Julho, agosto É só vento e poeira aqui Aí, ó, tá só poeira aqui, tá vendo? Assim que eu terminar de lavar todas essas roupas Eu vou dar uma limpada nessa máquina E aqui tá as roupas que eu coloquei no varal Já tem roupa lá dentro dobrando Vou começar a mostrar pra vocês aqui Nesse produto de limpeza Algumas coisas que eu comprei Que eu falei pra vocês que eu vou gravar por cima Porque já guardei tudo Como não tenho mesa ainda, assim Mesa eu tenho aqui, mas não é ruim pra gravar Eu vou mostrar por cima pra vocês, tá? Vocês também já estão cansados de ver compras do mês aqui Então, comprei dois desse aqui, ó Desse Tiksan IP, comprei dois Um já coloquei aqui E o outro ainda tá ali Aí, comprei dois sacos de lixo Esse aqui é essa cola, ó Que vem no mercado Eu comprei esse, ó, tá vendo? E esse aqui de baixo, dois Aí, comprei esse kit aqui Pra lavar o cabelo das crianças E o meu também tá super amou esse aqui Então, tá bom Comprei esse aqui que deu R$14,50 A gente não tá cada um Gostei demais esse Nel Gold aqui, ó Tava barato lá Aí, comprei um IP, ó Que vem com cinco, se eu não me engano Tá vendo lá? Comprei um desse Esse aqui pro meu marido Que eu já tenho ali Esse aqui eu deixo pra ele tá misturando creme Pra eu pôr no cabelo Essa esponja aqui pra gente tomar banho, ó Eu gosto muito desse aqui Cheirinho, vocês sabem disso Quem me acompanha muito tempo no canal Sabe que eu não vivo sem esse aqui Eu tenho um ali Que tá pela metade E tem esse aqui Aí, comprei dois detergentes desse Um tá lá dentro Esse aqui tá aqui fora Um daquele ali pra mosquito Pra pernilongo, tá? Olha lá o que eu falei pra vocês Tá na metade, tá vendo? Aí, sabonete Comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis Tem outro lá atrás Que no caso foi sete, sabonete Tá bom? Aí, comprei esse maciante P E um grandão Uma aqui boa grandão Que tá ali na porta Vou mostrar pra vocês E lá, tá bom? Esse daqui, gente Isso aqui boa aqui, ó Esse aqui ainda não dá pro mês, ó Porque tem que lavar banheiro Indo pra casa Lavar a área, área grande Isso aqui não dá pro mês, ó Tá vendo? Comprei esse grandão aqui Aqui já tem bastante coisa Que a gente guardou na geladeira Ontem eu dei uma limpadinha Mais ou menos na geladeira Guardei o máximo que eu pude aqui E aí, ficou assim, né? A gente comprou uma cartela de ovos Eu coloco um pouco aqui O restante eu deixo ali no armário Tá lá, tá vendo? Aí, comprei esse aqui Pros meninos, ó Né? Esse aqui meu marido comprou Pra ele Pra nós também Que de vez em quando Eu gosto muito de tá bebendo também Ó, aí comprou Essa mostarda Esse ketchup E essa maionese aqui Da Helmus, né? Aqui eu comprei um leite condensado Tem três cremes de leite Depois eu mostro ali pra vocês Mas algumas coisas Eu coloquei aqui na geladeira Não botei tudo aqui, não Aí comprei esse mel aqui Esse milho verde Ali tem um molho de pimenta Pra cá, gente Tem essa couve aqui Que falta eu lavar Porque eu quero fazer, tipo Enrolar ela na cenoura Na beterraba E me pôr pra fazer suco Detox pra mim, entende? Que eu vou comer Comecei já a fazer Uma reeducação alimentar Ali tem abacate Maçã Ali tem bolo de milho Milho mesmo, gente Ó, peguei o milho É... Que a minha tia tinha mandado É... Pra enrolar Colocar no saquinho Pra gente fazer pamunha E eu resolvi fazer bolo Olha lá Tem bolo Aqui tem doce de abóbora Que a minha tia mandou Aqui tem melancia E aqui tem orgulho Deixa eu pôr aqui, ó E esse daqui, ó Que eu gosto demais Esse presuntado aqui, ó Essa salsicha aqui Gente, essa salaminha aqui É top demais Uma delícia, ó Final de semana Comer com o marido Top Aqui tem tomate Tem abacaxi A margarina Que eu comprei E também tem Pimenta de cheiro Tá vendo? Esses aqui estão lavados, ó Aqui, esses limões aqui Lá da casa da minha tia Aqui tem batata Tem cebola Tem pimentão Abobrinha E abóbora cabotião lá Acho que tá meio estragada Essa geladeira Mas tá fazendo barulho Pra fechar Aqui só ela Aqui eu coloquei essa água Pra ver se gela mais rápido Mas aqui tem frango Já lavado Eu comprei Dois pacotões de frango Eu já corto Minha mãe cortou Lavei E coloquei assim Nessa sacolinha Assim, ó Porção Que é só pegar E fazer Tá vendo? Cebolinha Coentro também Já deixo tudo picadinho Assim na geladeira E é isso, meninas Algumas coisas Deu pra vocês verem aí Aí os ovos Que eu falei pra vocês, ó Deixa assim, tá vendo? O bom Comprei Esse canjo Comer um pouquinho, ó Mas tem aqui ainda Tá vendo? Aí os ovos Eu deixo aqui Farinha também Que eu guardei ali Um pouco Então vamos lá Tentar mostrar pra vocês Esse aqui já era Do mês passado, ó Você já veio em flocos finos Aqui tem Duas sacolas de arroz Tem essa da Mabel Tem esse parafuso Aí tem dois assim Espaguete E dois feijão Tá vendo? Aí aqui Tem um monte de bolacha Whey Que eu corto assim No meio Metade pro João levar E metade pra mim Levar pra escola de lanche Entendeu? Aí eu deixo assim Coloco na vasilinha Pra eles levarem Aqui tem Três massas de bolos Se eu não me engano Tem um Dois Aí Dois É isso mesmo Tem um Dois Três Quatro massas de bolos Santista Dois Milho verde Açúcar Polvilha azedo E trigo Um papel toalha Aí comprei Dois Nescau Um Nesquik E dois pacotinhos De coco Desse mais coco Gente, muito bom Parece muito com a marca Do socorro Não sei se vocês já viram E esse café aqui Ó, pilão Tá? Aqui tá o restante Ó, dos creme de leite Milho verde Leite Acho que foi umas seis Caixinhas de leite Dois litros de óleo Porque aqui já tem banho de porco Que a minha tia mandou Tem esse aqui Azeitona Só comprei um E quatro desse aqui, ó Da Quero Molho de tomate Tá vendo? Três da Fugine E uma da Quero Que esse aqui é bolognese Que os gurigos gostam Meu marido não gosta Dessa bolognese Então comprou só uma Pra fazer no almoço É isso, gente Nossa, comprinha Não dá pro mês Mas dá pra umas duas semanas E pouquinho, entendeu? O arroz ainda dá, né? As outras coisas Que às vezes não dá Os vasilhos aqui Eu não lavei ainda Que eu deixei pra mostrar pra vocês Eu comprei três vasilhinhas Rosa Que tava três reais e quinze centavos Lá no sacadão Eu comprei três Eu queria um Corzinho cinza Mas não tinha Então comprei três Nessa cor aqui, rosa Eu vou lavar agora Pra me colocar no meu armário E o papel higiênico também, ó Do grande Esse temperinho aqui Quase que eu não mostro pra vocês Que é o sazon Calde carne É alho Eu comprei só esse aqui Porque tinha só Dessa cabecinha pequena Que eu não gosto Entendeu? Aí sucos Temperinho assim Páprica doce Pimenta do reino Aí comprei cravo Uma cestinha só de temperinho Você tá vendo? E é isso Aqui, né? De uso pessoal Que eu comprei, ó Tem umas três semanas Eu comprei esse aqui, ó Da Nivea Gostei muito Eu usava do Rexona Gostei desse O Rexona super gostou Aí dessa vez Meu marido foi e comprou Essa embalagem aqui Da Nivea, ó Eu falo meu marido Porque eu dou pra ele cheirar, gente Eu mando ele cheirar Entendeu? Eu falo, cara da Nivea Cheira aqui esse Que vê se é bom Não gostou Falei, então eu vou comprar esse Comprei esse, entendeu? Gostei muito da Nivea Inclusive o protetor de pele Meu acabou Porque eu também gostei demais Então é esse daí, gente Tá vendo? Como são pra vocês Meu marido comprou esse seda aqui Olha o tamanho desse seda E eu não uso esse aqui, ó De que é antifreeze Eu não uso creme de pentear Porque meu cabelo tem inteligente Então eu só uso reparador de pontas, né Uma vez por dia Eu não uso Então ele comprou Desse tamanzão aqui, ó Enorme Pra eles Mas tá bom Vai durar bastante Porque a Maia Eu só ponho em quantidade Bem pequena também Um monte Olha o tamanho desse negócio Agora eu vou lavar Essa lucinha aqui, ó Do almoço Que tá aquele jeitinho Tá vendo? Vou dar uma lavadinha aqui Vou gravar pra vocês, tá bom? Vou dar uma lavada aqui Depois dou uma lavadinha no meu quarto E é isso O vídeo de hoje é bem curtinho, né Quando a gente volta assim A gravar quase não tem Muito o que mostrar Eu não uso creme de pentear E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto